O suspeito de matar a facadas, Rodrigo Pereira, de 22 anos, foi preso em flagrante após uma denúncia feita para a Polícia Militar. O rapaz, de 27 anos, que não teve o nome revelado, foi detido na casa dele no bairro Padre Urico. De acordo com informações repassadas pela polícia, ele já tinha passagens em Francisco Beltrão e por homicídio no Rio Grande do Sul. O suspeito contou que agiu em legítima defesa, já que a vítima o atacou com um facão. Ele se entregou sem nenhuma resistência à equipe policial, relatou que era o autor do homicídio mesmo e acompanhou a equipe até a saída do batalhão e posteriormente foi entregue lá na 19ª para a autoridade policial tomar as providências cabíveis lá. O suspeito está detido na cadeia pública do município, aguardando a decisão da justiça.